Você já deve ter me visto falando aqui no canal várias vezes sobre blocos com função estrutural e blocos com função apenas de vedação, mas você sabe exatamente o que significa cada função dessa? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou tentar te ajudar com essa. E se você já sabe, acompanha o vídeo e me conta aqui embaixo se é exatamente isso que eu vou falar ou se você tem mais algum complemento à informação que eu vou te passar agora. Então aqui nos meus vídeos eu já comento várias vezes, desde o início, que os nossos blocos têm apenas função de vedação. Mas na prática, quem não tem experiência na construção civil, às vezes não entende o que significa isso. Então olha só, eu vou dar um exemplo bem prático agora. Vamos supor que eu vou construir um quarto e sobre esse quarto eu vou apoiar seis caixas d'água de mil litros. Então cada caixa d'água vai ter seis mil litros. Não! Meu Deus, o dia todo calculando dá nisso. Então se eu tenho seis caixas d'água com mil litros cada uma, totaliza seis mil litros sobre essa laje. Esses seis mil litros de água vão pesar exatamente seis toneladas. Porque a gente sabe que um litro de água pesa aproximadamente um quilo. Então eu tenho duas opções para construir essa estrutura que vai suportar o peso dessa laje. Eu posso fazer uma estrutura de concreto armado para suportar o peso dessa laje. Posso fazer alguns pilares, posso fazer algumas vigas. E em cima dessas vigas eu apoio a laje que a gente vai concretar. E sobre essa laje vão estar a sobrecarga de seis mil quilos, que são as seis caixas d'água cheias de água. E se eu optar por esse tipo de solução, eu vou ficar com alguns pilares e algumas vigas suportando o peso dessa minha estrutura. Porém, eu preciso fechar esse quarto. E aí, como eu vou fazer para fechar esses vãos entre os pilares e entre as vigas? Eu posso utilizar blocos para fechar esses vãos. Podem ser blocos de concreto celular ou tijolos cerâmicos, blocos de concreto tradicional, qualquer tipo de bloco. Até drywall também pode. Então a gente vai precisar de blocos para fechar esses vãos entre pilares. Como o peso da minha estrutura está sendo suportada pela estrutura de concreto armado que eu construí, ou seja, os pilares, as vigas e a laje, Então eu não preciso utilizar blocos com alta resistência para suportar o peso da estrutura, porque essa função já está sendo feita pela minha estrutura de concreto armado. Agora, se eu não quero executar essa estrutura de concreto armado, e eu quero fazer todas as paredes com a resistência adequada para suportar o peso dessa laje, então nesse caso eu vou precisar de blocos com função estrutural, que são blocos com resistência muito superior a blocos apenas com função de vedação. E eles precisam ter essa resistência superior porque é exatamente neles que a gente vai apoiar todo o peso da laje, ou seja, os 6 mil quilos e as 6 caixas d'água que estão apoiadas aqui na minha estrutura. Deu para entender? Resumindo, eu posso utilizar blocos com função apenas de vedação, que são blocos com custo-benefício mais baixo, o valor deles no mercado é menor, porém a resistência também é menor. Então a gente precisa aplicar esse tipo de bloco apenas para fechamento de vãos, eles não têm resistência para suportar grandes pesos, como é o caso dessa laje com 6 caixas d'água sobre ela. E eu também posso utilizar blocos com função estrutural, com a resistência superior, e sobre as minhas paredes eu distribuí de forma linear toda a carga que está em cima da minha estrutura, inclusive as 6 caixas d'água. São dois métodos construtivos diferentes. Em um, você vai distribuir todo o peso de forma contínua sobre as paredes, então essas paredes elas precisam estar muito bem estruturadas, os blocos precisam estar muito bem assentados e precisam ter a resistência mínima que a norma indica para blocos com função estrutural. No outro sistema, todo o peso da estrutura está concentrado nos pilares e nas vigas que a gente fez de concreto armado. Então, essas estruturas sim, precisam ser muito bem dimensionadas com a ferragem adequada e precisam passar por uma análise de um engenheiro projetista de estruturas, ou também conhecido como calculista. Ele vai fazer todos os cálculos do peso que terá essa estrutura e vai dimensionar o tamanho dos pilares, a ferragem dos pilares, assim como para as vigas e para a laje também necessária para suportar esse tipo de sobrecarga na sua construção. Já se a opção é a alvenaria estrutural, os próprios blocos vão suportar o peso da estrutura. Então, o calculista vai dimensionar o tipo de bloco que você vai precisar utilizar, a resistência mínima que esse bloco precisa ter e a forma que ele vai estruturar essa parede para manter ela mais estável e mais sólida possível, sendo o suficiente para suportar todo o peso da sua estrutura. E aí, deu para entender agora? E aí você deve estar se perguntando, mas Tiago, por que você faz blocos com função de vedação e não faz blocos com função estrutural? E a resposta para essa pergunta é que basicamente o bloco com função de vedação é muito mais barato do que o bloco com função estrutural. Então, essa conta precisa ser muito bem analisada antes de decidir se você vai utilizar blocos com função estrutural ou blocos de vedação. Em alguns casos, dependendo do projeto, é interessante utilizar blocos com função estrutural e eliminar a necessidade de várias estruturas de concreto armado, como pilares, vigas, porque todo o peso vai estar distribuído nos blocos. Então, você economiza nessas estruturas de concreto armado e gasta um pouco mais no bloco que você vai comprar, que tem um valor mais elevado. Porém, na maioria dos casos, não é isso que acontece. E fica mais econômico construir com blocos com função de vedação, distribuindo o peso da estrutura em pilares e vigas de concreto armado. E falando do nosso método construtivo, e falando especificamente do nosso método construtivo, é certo, na maioria dos projetos, que é muito mais vantagem a gente embutir as estruturas de concreto armado dentro dos nossos blocos, porque como o peso da nossa estrutura é muito menor, as paredes ficam em média com a metade do peso de uma parede executada com tijolos tradicionais, a gente consegue reduzir tanto o tamanho dos pilares, que eles ficam bem menores, com 10 centímetros de diâmetro dentro dos blocos, como também consegue reduzir a quantidade de aço que a gente precisa para suportar a estrutura e a quantidade de concreto também. Então, a gente economiza tanto na execução, por não precisar fazer formas de madeira para a execução das estruturas, quanto dos materiais como aço e como concreto que a gente vai utilizar nas estruturas de concreto armado. E aí, trabalhando com blocos com função apenas de vedação, a gente consegue blocos com um valor bem mais baixo, um custo bem mais acessível para o nosso cliente e todo mundo sai ganhando. Beleza? Então agora, se você não sabia o que significa blocos com função estrutural e blocos com função de vedação, eu acho que deu para clarear bastante a sua mente. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um legal aqui embaixo, porque assim você me ajuda demais com a divulgação desse vídeo. E se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo, porque senão você vai acabar perdendo os próximos vídeos que eu vou postar. Chamo Thiago Mello, te vejo no próximo vídeo.